Quer, 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 vamos fazer o bagulho pra ficar certinho, Michão? Mano, com essa parada do monitor, é que eu não sei se essa, se eu tô com o cabo de ter conectado o áudio. Não, calma, é fácil de te explicar, confie em mim. Tá. Confie em mim, Tigrão. Bora, clube do hardware, como é que faz? Então, vamos lá. Ó, vamos imaginar, o seu fone é igual o meu, correto? Sim. O que tá escrito em cima dele? Mostra pra mim, em cima do fone. Razer. Abaixou, mamou. Pô, que bacilo aí, mano. Mas foi uma mamadinha bem de leve, viu, velho? De ter mamado mais, velho. Beleza, beleza. Tá.